Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos atualização, um novo update que chegou de Outer Ring e a gente vai dar uma olhada aqui Porque tipo assim, trouxe bastante coisinha e a gente vai entrar numa espécie de novo meta É o que eu acho, pelo menos olhando isso aqui Então, antes de mais nada, deixa o likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Então, tivemos o Pet Notes 1.13, tá? Que chegou aqui pro Outer Ring E tivemos vários ajustes, tá? Ajustes de PvP primeiramente, eu vou passar mais rápido pelo PvP Porque o PvP não é uma coisa que eu jogo tanto, então eu fico meio off, eu não entendo 100% Mas, aumentou o Poise de algumas armas, como as espadas, isso aqui são as armas de DLC A Backhand Blades, a Light Great Blades, que são espadas grandes leves As artes de Kung Fu, né? Basicamente E as garras de bestas, então elas ficaram menores pro PvP Tá? Também de armas de duas mãos, de uma mão em cada, né? Dual Wield Então, as espadas retas, as trusses, as curvas, as catantas melhoraram essas armas, tá? Eles aumentaram o Poise das garras da noite, dos ataques à distância E melhoraram a vulnerabilidade, tá? Do Fine Crucible Fetter, o talismã E o talismã de todos os crisóis equipados, tá? Então, a gente vai ter no PvP mais Kung Fu, né? Mais algumas arminhas aí A princípio, porque eles melhoraram ali o dano de Poise, tá? Algumas coisas podem ser que elas fiquem interessantes no PvP, né? Melhoraram algumas skills aqui e algumas magias, tá? Mas vamos lá nos balanços gerais do game Vamos ver o que foi alterado, o que chegou aqui Aumentou a animação, o dano de animação da espada grande da luz, tá? Dos ataques carregados contra os inimigos Aumentou o status Os status e os status dos seguintes NPCs podem ser sumonados A Leda, o Ansbach e o Theoler Então, eles ficaram mais fortes, tá? O Theoler é bem fraco mesmo O Ansbach, ele dava pro gasto Leda ok também Mas eles ficaram um pouco melhores em algumas áreas que vão ser sumonados Talvez Leda Ali na Rilana O Ansbach no boss final E o Theoler talvez no boss final também, tá? Pode ser que também seja na luta ali deles, enfim Aumentado o poder de ataque De alguns espíritos Tirando o Mimic Tear Tá? Quando utilizando a Spirit Ashes no level 5 Então, quando você upar no level 5 Os seus espíritos vão ficar mais fortes E quando você estiver no level 8 pra cima Ele vai aumentar também o dano A negação de dano e o poder dos espíritos Tirando a Mimic Tear Tá? O que que isso traduz pra gente? Utilizar mais sumons diferentes É o que a gente tá tentando fazer Porque cara, a galera tenta, tenta, tenta Mas no final, a gente só usa Mimic Tear Basicamente, tá? Às vezes é Tish também Mas a maioria é Mimic Tear, Mimic Tear E aqui agora, a gente tá entrando num meta Talvez que a galera vai começar a testar mais alguns espíritos diferentes Porque eles vão bufar muitos espíritos Vocês vão ver aqui Além disso aqui Que bufou Outros espíritos vão ser bufados também Então, vamos ver Vai ser interessante, né? Agora, eles aumentaram o poder de ataque E a escala de ataque Tá? Quando você upar essas armas aqui O crossbow da repetição O spread crossbow E o hardbats cannon Tá? Então, eles melhoraram ataques Escala de ataques à distância, tá? O hardbats cannon é esse canhão aqui É... deixa eu ajeitar a minha câmera Que aí a gente vai Conseguir ver pelo menos o ícone do item Vendo o ícone do item Vocês sabem qual item mais ou menos Eu tô falando aqui, né? Então, esse aqui é o canhão Porque aqui a gente vai vendo As outras armas, tá? Caso você não lembre dela Cara, a Shield of Night Eles diminuíram a negação de dano Quando bloqueiam ataques físicos Legal porque é um escudo diferente, né? Esse aqui é aquele escudo Que quando você defende ele reflete Ele é um escudinho diferente E... ele é interessante Só que ele não é tão bom, né? Pra galera usar, mas enfim A Euporia também ficou mais bufada Que é uma arma única, né? Ela é interessante Mas ela não é mega roubada, assim, né? A Euporia, pra quem não sabe É aquela arma que vai girando, né? Aí a gente tem ela aqui Então, ela é... Ela é interessante Eu tô tentando deixar o máximo aqui Acho que agora dá pra gente ver melhor Tá? Então ela tem... Ela é aquela arma que é difícil de pegar Então ele aumentou o dano de... De roly dela, né? O dano sagrado Quando ela tem aquele luster carregado Que é quando ela fica naquela forma dela bolada Eles diminuíram A quantidade de ataques que você precisa Pra carregar ela E... A duração também foi aumentada Então ela ficou bufada no geral Ficou uma arma bem melhor Tô curioso pra testar Porque é uma arma que eu acho muito legal Né? O escudo do leão dourado Se eu não me engano É o escudo que a... É... A que a... Freya te dá Tá? Que é aquele escudão Um dragão que é bem... Bé, né? Mas aumentou a força de... De... Dele Golem first O punho de golem Né? Esse punhozinho aqui Né? É... Melhorou... Melhorou o dano de hitbox Tá? E da... Melhorou a porção de hitbox Da... Da mão Tá? Do primeiro ataque à distância O Smith script Great Hammer Tá? Melhorou o dano de poise Quando você está... É... Girando Ele... Você gira ele, né? Você vai girando ele Depois você joga ele Não vou nem mostrar o visual Porque é só a animação mesmo Né? Do poder Então aumentou o dano de poise Ah... A Spread Crossbow Eles melhoraram o... O que gera O status que gera, né? Quando utilizado... Setas que tem status effects Porque eles aumentaram o dano, né? Então eles diminuíram aqui Aument... Talisman Tá? Esse talisman aqui Que melhora a resistência Do último status Que você sofreu, tá? Depois de colocado o status O status Ou... A duração Ou a geração do status Do... Do... Do efeito que causou você Agora vai ser reduzido imediatamente Por uma certa quantidade, tá? Então depois que você toma aquele status, né? É... A duração Vai também ser reduzida Eu acho que vai durar mais tempo Pelo que eu entendi Acho que é isso, né? E o... Clariforne Horn Charm Que é esse daqui Vou mostrar pra vocês Tá? Que aumenta o nosso foco Ele aumentou o foco É esse desejo de foco, tá? Enfim E aqui nós temos algumas habilidades Que também foram aumentadas, tá? Savage Lion's Claw O Savage Lion's Claw Ele... É essa skill aqui Que ele vai girando, tá? Aumentou o poder de ataque E o dano de poise Tá? A Swift Slash Tem muita coisa Tá? Dá pra gente tentar mostrar Vamos ficar mostrando tudo também A gente vai demorar muito tempo, né? Tá? Essa aqui é a Cinza da Guerra Que... Que é do... Da arma do... Ai, do... Esqueci o nome dele Do Horn Scent lá Se eu não me engano A distância... Ah De... 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 Reduziu A distância de movimento que eu estou utilizando E melhorou... É... Estendeu o tempo de recuperação O Overhead Stance Melhorou o ataque contra inimigos Other Stance Tá Esse aqui é... É... De algumas... Acho que é algumas katanas As asas do Crisol Aquela skill de asas Aumentou o poder de ataque E melhorou... E aumentou o controle de direcional Também como poise Então ela ficou mais forte O Lightspeed Slash Isso aqui Que é da... Da arma do Radan Agora... Ataques de luz Serão afetados Por... Os ataques de luz Adicionais Agora serão afetados Pelo poder de ataque E a escala Então ele não pegava A princípio Eu não utilizei muito essa arma Ela vai ficar mais forte Então Porque agora ele vai pegar Com a escala da arma Tá Ah... Hunker Slash Que acho que é o que sai Os espíritos lá Né Vamo ver É... Essa daí mesmo Que é aquela da morte Que sai aqueles negocinho Que eles bichinhos É uma arminha interessante Eu acho que tá dando pra vocês verem Aqui embaixo Da minha webcam Né pessoal Porque tá bem... Pequitinho Mas... Aumenta o poder de ataque Dos espíritos Então aqueles espírituzinhos que saem Aumentam o poder de ataque E o dano de estamina Quanto os inimigos estão defendendo Tá Revengers Blade Melhorou o controle direcional Depois dos ataques Mais poderosos Tá Ah... Essa daqui é do Hornicent Tá Viu com a outra lá Hornicalling Melhorou o poder de ataque Vamos ver qual é o poder de ataque Qual que é essa aqui Ok Só saiu os chifres do chão Né E a Storm Vou colocar a Storm aqui E vamos ver tudo logo Né Também É a do... Daquela arminha Que ela é... É uma arma que você pega lá no final E ela não é tão forte Né Então aumentou o poder de ataque Dos inimigos Witchcutter Se não me engano é essa que você pega no final Né Não, não é isso não Eu coloquei o Witchcutter não apareceu Não apareceu Quando ele veio aí Tá Enfim Witchcutter Ah, tá O ataquezinho da Katana Aumentou a velocidade dos ataques Então essa Katana vai ficar com o ataque mais forte Romira's Purification Vamos lá Vamos vendo Que é da arma da Romira Romina Que modou também Aumentou o Poise Quando utilizando essa arma Então você não vai ficar assim Ela já tinha um Poise interessante Você vai ser dificilmente É... Parado Quando você utilizar ela Red Bee Hunt Vamos lá Que é das garras Né Do... 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 Que você pega Ficou mais forte Eu tô interessado pra ver Muitas armas ficaram mais fortes Vamos ver Que que vai Que que vai entrar mais no meta Aí, né Ranker Shot Tá Melhorou quando utilizando As flechas Ripping Fire Que você ativa mais rápido agora Tá Então eles ajustaram o poder de ataque Pra poder aumentar o dano da arma Então ela não ficou 100% roubadona Fibolords Friends of Flaming Reduzir o tempo que você toma O status que você toma De dar, né De Friends of Flaming E Revenge of the Night Vamos lá Que é essa skill do escudinho Né Quando você defende o escudinho O próprio escudinho Ele ficou mais forte no geral Tá Porque ele aumentou o ataque depois E Tá Quando as que eu utilizar Depois você se defender Do ataque do inimigo Então ela ficou Interessante o escudo Curioso Quero testar Né E aqui nós tivemos As melhorias De algumas Magias Encantamentos Vamos lá Glint Blade Trio Tá Que é aquelas Três negocinhos ali É Ficou mais forte Blade of Stone Que é Essa magia aqui De gravidade Melhorou o ataque O poder de ataque Do primeiro Segundo e terceiro Ataques carregados Melhorou o ataque Dos ataques não carregados Melhorou o ataque De tudo Basicamente Tá Ficou bem Quem usava Tá Glint Stone Nail Que é o que vai Seguindo ali A pessoa Melhorou Cara Porque Muito pouca gente Utilizava essas magias Então eles querem Colocar a galera Pra usar mais Tá Melhorou o poder Do tracking Também Dos nails Que é a mesma coisa Do primeiro ali Né Imperna Trouble Thorns Cara Imperna Trouble Thorns É esse aqui Que é uma que Tava muito roubada Né Ela tava funcionando Até agora Na verdade Se não me engano Né Agora Assim Ela ficou boa ainda Eu acho Mas o que acontece Antes de você batia Os Thorns Ela dividia em 3 Só que se você Batesse Essa skill Perto do inimigo Os 3 Acertavam de uma vez E davam Um sangramento Muito forte Agora o que acontece Agora todas vão Seguir os inimigos Então você não vai fazer 3 espalhados Independente da distância Eles vão seguir o inimigo E o inimigo vai tomar os 3 Como acontecia antes Só Que pra isso Eles diminuíram O poder de ataque E diminuíram A hemorragia que causava Se não Vai ficar roubado Só que a distância Ia ficar muito roubado Então eu tô curioso Pra ver como ficou Essa skill Porque ela era muito forte Né Ao mesmo tempo Ela foi nerfada Porque eu acho Que ela era mais forte antes Porque você causava Muita hemorragia Agora você vai causar Menos hemorragia Mas ela vai trackear Os inimigos Talvez ainda fique útil De alguma forma Vamos ver Rings of Spectralite Que é Esses anezinhos aqui Que aumentou O poder de ataque Frostbite Assim como esse aqui Que é o Vortex Tá Acho que o lado Pro Tecente Que também aumentou Tá Minority Tree Aquela arvorezinha Que você deixa ali E ela vai curando Aumentou a quantidade De cura Que curava muito pouco Land of Shadow Mostra lá Opa Não, não, não Incantation Aqui Que é da Do Avatar Eu praticamente não Utilizei Mas agora Ele traqueia o inimigo Segue o inimigo Melhor Expira Que vai saindo Aquele negocinho Do chão Vou mostrar pra vocês verem Vem que algumas Não tem o nome certo Vai saindo Aquele negocinho Do chão Aumentou a velocidade De ataque Watchful Spirit Que sumora os espíritos Em cima Ele fica atacando Com o tempo Melhorou o tracking Divina e bichos Tornado Vamos ver também Que é o tornado Ali que sai do chão Então aumentou O poder de ataque Agora eles Olha Vão jogar os inimigos Quando eles estão atingindo Vai ficar interessante Essa skill E o tornado Vai Vai ter menos chance De desaparecer Quando bater Com algum lugar Do terreno Interessante Ring of Fire Que é aquele Que você bate E vai chovendo Do Do Mesmer Lá Dos bichinhos do Mesmer Bacana no chão Melhorou o poder de ataque Melhorou o intervalo Entre cada hit Roth rugalha Que é aquele grito Do urso Da cabeça de urso Né Isso aqui Aumentou o dano Depois E o poder de ataque É Ele é muito ruim Ele é ruim Ele é ruim Demais Não sei o quão bom Ficou Ele quase não dava dano Né O golpe do unsbark Lá que você pega Né Aumentou o poder de ataque As borboletas Né Aquele poder das borboletinhas Da Romina Né Também Que você faz Ui E vai sair A borboleta Melhorou Aumentou Os caras de hot Que você causa Diminuiu o intervalo Entre os ticks Do dano E aumentou O range A distância do ataque Tá Então Basicamente Esse aqui são os buffs Que a gente teve Nossa Tá bem grande Já o vídeo Mas é isso aí Mas a gente tem Uma coisa aqui Olha isso aqui Galera As cinzas Os espíritos Eles aumentaram O poder Defesa Quando você tá no 5 No 8 Na DLC E eles aumentaram Muita Muita coisa É Muito espírito Né Muito espírito Ó Wonder Noble Só pra vocês terem noção Esse espírito aqui Ele é do jogo base Então mudou Muita coisa Do espírito De jogo base Tá Então Por exemplo Se não me engano É jogo base Então Você vai ter Muitos espíritos Aumentando Em relação É Ao Jogo base Também Tá Então ó Wonderly Noble Sorcerer Eu não vou passar por todos Tá Mas todos agora Por exemplo Eles não vão tomar Tanto Stegger Tá Os Obnauricos O Clayman Demi-Human Manfly Cara Muita coisa Muita coisa As cinzas do Do rato Tá O Ahawk Que ó E outros aqui Aumentou HP Aumentou ataque O espírito Do Jellyfish Da Água Viva Aumentou HP Aumentou ataque Não vai tomar mais Stegger Spiderscopio Ataque Não Stegger Não Stegger Ataque Cara Então assim A grande maioria É muito É quase Quase todos os espíritos Do jogo Com a exceção Da Mimic Tear Né Porque não vale a pena Eles Ficaram mais fortes Eles aumentaram Alguma coisa Ataque Aumentaram alguma coisa Alguns daqui Com certeza Vão se sobressair Vão chamar a atenção E a galera vai testar Né Ó Jolan e Ana Que é aquela Aquele sumo da DLC Aumentou o vigor E destreza Tá A Hilde Que é Cavalhar do Fogo Aumentou o poder De fogo Então assim Acho Ó O Capitão Hu Que pô Era um Era um Legal Mas eles não eram Tão fortes Né Aumentou o poder De ataque E negação De dano Então assim Muitos espíritos Eu acho que vão ficar Interessantes Da gente ver Vamos ver Será que algum Vai conseguir Superar a Mímica Eu não sei Eu não sei Mas Até Cara Até a Tish Sofreu um buff E a Tish É considerado Por muitos O segundo Mais forte Então Eu acho Que a Tish Vai aparecer Muito Talvez Que ela já É forte Mas outros Podem vir Aparecer Então Vai ter Muito buff Em relação A isso Agora E Arrumações De bugs Que ao mesmo Tempo Melhoram A qualidade De vida Do game Quando o Cavalo Morre O Ok O cancelar Vai ficar Padrão No ok Que você não Precisa apertar Voltar Pro ok Mudou O sinal De alguns NPCs Em certas Lutas De bosses Isso aqui Também Eu achei Bem interessante Os sinais De NPC Agora você Pode summonar Eles Apertando O botão Apenas Uma vez Se o NPC Tá no Meio Da arena Você tem Que confirmar Era complicado As vezes Summonar Um NPC No meio Da arena Agora vai Ser igual Na luta Do Radan Eu acredito Você não Precisa Confirmar Você só Aperta O NPC Vai ser Sumonado Ali O bug Onde A Dark Moon Greatsward Alguns ataques Da Dark Moon Greatsward Era o menor Que o Necessário Melhorou O ataque Físico Que mostrava Da Warpik Era um Bug visual Um bug De alguns ataques Da Swift Spear Eram diferentes No termo De poder Dano Qual que é A Swift Spear Só mostra aqui Que é aquela Lançazinha Que a gente Joga O bug Onde O Twinblades Tarisman Estava Afetando Os perfumes Os tipos De perfume Quando Equipar Usado Na Segunda Mão Eu não Sabia Desse Bug Tá O Twinblades Tarisman Ah tá Ele afetava Os perfumes Ok Tá Ah Que Não deixava É Um bug Onde Ataques físicos De alguns Escutos Perfurantes Eram diferentes Enfim Um Concerto De bugs De alguns Itens Encantações Tá Então pode ser Que aqui Também Alguns Fiquem mais Fortes Né Eles Fiquem mais Fortes Porque A gente Estava Bugado Então Eles Tomem Um Buff De De tabela Aí Né Range Beast Reptive Crossbow Um bug Onde Algumas Vez A arte Quando Seguida De um Ataque Forte Depois De usar Range Beast Tinha um Bug Né Enfim E Bug de Algumas Skills Que não Funcionavam No geral Basicamente É muito Com certeza De bugs Então não vou Passar por Todos Não Tá E mudou O negócio De anti-allizing Aqui Que não Estava passando Direito E também No update 12 Eles falaram Isso Já Tinha um Erro No crédito Do game E agora Vai ser Corrigido Só no Próximo Update Que Provavelmente Era aquele Erro Que tirou O nome De alguns Tradutores Do game Né E Algumas Começaram Fazer um Barulho Aqui fora Algumas Melhorias De Performance Tá Framerate Instável Pode ser Melhorado Utilizando Rebuild Falaram Que isso Não Funcionando Acho Que eles Corrigiram Isso Em algumas PCs O Raytracing Não Tá Funcionando Então Você Tem Que ir Lá Mexer É A Mensagem De Atividade Inapropriada Detectada Pode aparecer Sem Utilizar De novo Cara Isso Porque Isso Já Tava Rolando Né Beleza Na versão De PC O Frame Rate Instável Pode Causar Problemas De Mouse Eles Já Falaram Isso Enfim É É É Basicamente Isso É Isso Pau Po Então Eu Acho Que Esse Aqui É Um Novo Meta De Espíritos Vamos Ver Se os Espíritos Vão Ficar Bocana Vamos Vendo Na Prática Que A gente Vai Trazendo Outras Builds Mas É Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Um